Fala galera, e aí? Tranquilo? Espero que vocês tenham passado o melhor Natal do mundo e que tenha um ano novo melhor ainda. Eu quero tudo de bom pra vocês em 2020, hein? E também pro Fluminense, né? Olha, o nosso Flusão tá aguardando aí a chegada do Fred, o acerto com o Fred, pra ele comandar o ataque tricolor, mas tá procurando companheiros pra ele. Olha, o Fluminense está acertando a contratação do Caio Paulista, jogador que esteve no Havaí, jogou 34 jogos pelo Havaí, só fez, sabe quantos gols? Nenhum. Pois é, né? Esse é o atacante que o Fluminense tá trazendo. Mas em contrapartida, tá também tentando a contratação do Rossi. Rossi que fez uma excelente campanha pelo Vasco, foi um jogador importantíssimo na campanha vascaína e o Rossi é o jogador que o Fluminense quer trazer pra jogar com o Fred, pra fazer aquela composição com o Fred na frente. O Fluminense perdeu o João Pedro, foi embora pro Atiford, perdeu o Gonzalez, que se mandou pro Benfica e agora tá tentando aí acertar o seu ataque. Fred é o cara, a referência, e tá tentando trazer jogadores. O Rossi é jogador do Shen 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 da China e o clube chinês não está querendo emprestar, tá querendo vender, mas o Fluminense não tem grana e vai tentar uma negociação pra ver o que pode fazer. O Rossi seria um excelente jogador, né? Um excelente reforço aí pro ataque tricolor, que também tá tentando o Thiago Neves. O Thiago Neves tá arrumando problema. Sabe o que o Thiago Neves aprontou agora lá no Cruzeiro? Ele pediu a rescisão do contrato, ele queria rescindir o contrato dele, alegando que já tá com certa idade e que não vai poder acertar com algum clube do exterior, já que a janela pra transferência internacional fecha agora em janeiro. Essa janela de janeiro que ele tá querendo. Foi pra justiça, perdeu, a justiça não liberou, não deixou que ele fosse embora, vai ter que continuar preso no Cruzeiro e meteu uma cobrança judicial na vara de trabalho em cima do Cruzeiro de 16 milhões de reais. Agora vocês imaginam, hein? Rebaixou o time, foi um dos piores jogadores da campanha, perdeu aquele pênalti importantíssimo contra o Havaí e agora tá aí na justiça querendo 16 milhões. E o pior é que vai acabar ganhando, o jogador sempre ganha. E o clube? E quem renovou esse contrato com ele? Quem fez esse acerto com o Thiago Neves? Fica como? Quer dizer, o clube não tá nem aí, cada vez mais afundado em dívida o Cruzeiro e o seu Thiago Neves aí querendo 16 milhões de reais. O Fluminense anunciou hoje a compra em definitivo do lateral Gilberto, Gilberto da Fiorentina, um ótimo lateral. A torcida tem metade, é meia-meia, metade da torcida tem problemas com o Gilberto, a outra metade já apoia o jogador. E o Gilberto fica em definitivo com o Fluminense, o Fluminense acertou com a Fiorentina, não divulgou o valor do passe. O passe era de 3 milhões e meio de dólares que a Fiorentina pediu, mas o Fluminense garante que deu muito menos porque deixou 50% do passe do jogador com o clube italiano. Então deve ter saído alguma coisa em torno de 1 milhão de euros, por aí 4 milhões e meio. Gilberto é amado e odiado por parte da torcida. Ele se contundiu, eu acho um bom lateral. Pelo que a gente tem aqui no futebol brasileiro, o Gilberto é um bom lateral e tem tudo pra vingar. O Fluminense tá tentando ver o caso do Alan, né? O caso do Alan, o Alan é do Liverpool e o Liverpool não quer mais prorrogar o empréstimo. O Liverpool está querendo que o Alan seja contratado em definitivo, quer se livrar do jogador. O Fluminense não tem grana pra isso, está tentando uma composição com o clube inglês, vai pagar a metade do passe, quer comprar a metade do passe, e deixar a outra metade do passe com o Liverpool, da mesma forma que fez com o Gilberto e a Fiorentina. Os ingleses não responderam, não devem estar muito afim. O Alan tem propostas aí, tem interesse, tem clubes interessados, tem o São Paulo, já demonstrou interesse. Então, é um jogador que tem mercado. Vamos ver o que o Fluminense vai conseguir. E o mais complicado é o Caio Henrique, né? O Caio Henrique, o Fluminense também tá tentando uma composição, tá tentando ampliar o empréstimo, mas o Valencia da Espanha meteu 52 milhões na mesa do Atlético de Madrid e ficou muito difícil. Então, vamos ver aí como é que vai ser esse final, esse final de ano, né? O desfecho final de 2019 para o Fluminense, que tá tentando aí o Rossi, e eu digo para vocês, hein? Uma ótima contratação. Eu gosto desse jogador, um jogador que deu sangue pelo Vasco, foi importantíssimo na campanha do Vasco, que saiu do rebaixamento, chegou até a Sul-Americana, trabalhou muito bem na mão do Vanderlei e tem tudo para trabalhar bem também na mão do Helman, né? Caso ele vá para as laranjeiras. Tricolor, quero agradecer a vocês aí, o carinho que vocês tiveram com o Canal do Leão, deram uma moral, mas abraçaram o Canal do Leão e o Canal do Leão abraçou o Fluminense também. Então, estamos juntos aí em 2020, conto com a força de vocês, www.canaldoleão.com.br Pô, venha, dá essa moral para a gente aí, se inscreve, mande suas fotos, mande seu vídeo, tem o nosso WhatsApp aqui, você pode mandar seus vídeos, que nós vamos publicar no cantinho da galera. Valeu! Pô, tomara que vocês tenham tido um grande Natal e estou torcendo para o Ano Novo muito melhor, para vocês e para o Flusão. Valeu! Fui! Deu!